Só 4 dias para emagrecer. Limpar o fígado e rins com esse remédio caseiro é uma potência. Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Você que é novo por aqui já se inscreve em nosso canal e ative o sininho para receber as novas notificações de vídeos. Não esqueçam de compartilhar essa incrível dica com os seus amigos e familiares. Também não esqueça de deixar de qual cidade e o seu estado que você está nos acompanhando. Agora vamos mandar um grande abraço especial para alguns inscritos do nosso canal que sempre estão interagindo. Maria Gorete Santos, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Maria Loyola, de Dibrasília, Distrito Federal. Jussara Galto, em Bé, Rio Grande do Sul. Elsa Santos, de Castilho, São Paulo. Vilma Camargo, de Arassatuba, São Paulo. Rosimeire Tomás, de Natal, Rio Grande do Norte. Obrigado galera por interagir no nosso vídeo. Você vai ficar maravilhado com essa receita feita de limão, salsa e hortelã. Ingredientes. 2 colheres de sopa de salsa. 1 colher de sopa de hortelã. 200 ml de água. 1 limão espremido. Modo de preparo. Bata tudo no liquidificador por 3 minutos. Coloque em um copo e sirva-se à vontade. O limão com hortelã e salsa para limpar o fígado funciona, pois esta receita, com apenas 3 ingredientes, é maravilhosa para a saúde como um todo. Mas os seus principais efeitos são o emagrecimento, eliminação do inchaço e a limpeza do fígado e rins em poucos dias. O excesso de peso pode ser descrito como o armazenamento excessivo de gordura no corpo. Depósitos de gordura podem ameaçar seriamente a sua saúde, especialmente o coração, fígado e rins. As articulações, os joelhos e a coluna também sofrem. Pessoas que sofrem de obesidade geralmente têm maiores riscos de desenvolver diabetes, pressão alta, doenças cardíacas, distúrbios da função biliar, ácido úrico. Se você tiver problemas com o excesso de peso, pode ter certeza. Esta receita vai ajudá-lo. Ah, e muito. Por que estamos afirmando isso? Por que confiamos nos seus ingredientes e por que ela tem sido usada? A elogiada por muitas pessoas. Como dissemos, são três ingredientes, limão hortelã e salsa. O limão é poderoso, e bote poderoso nisso. Espero que tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. Deixe sua opinião nos comentários e envie este vídeo para aquelas pessoas que estão precisando perder aqueles quilinhos. Um beijo e um abraço e até o próximo vídeo.